Olá pessoal, hoje eu estou aqui na propriedade de um novo velho amigo meu, que parece que eu já conheço ele há uns 30 anos, o Seu Tales, que sem dúvida é, não sei se talvez o maior colecionador de lixias do Brasil, pelo menos dos que eu conheço, é o que mais tem variedades. Para a gente falar um pouco sobre lixia, que é uma planta, uma fruta que todo mundo gosta muito, acabamos de sair da safra de lixia e vamos falar com ele aqui para ver se ele ajuda a nós a conseguir melhorar o que sabemos sobre lixia, como manejar ela de forma correta e ter uma melhor produção. Tudo bem, Seu Tales? Tudo ótimo. Para mim é uma satisfação recebê-lo, Tiago, porque está sendo muito importante esse trabalho que você está fazendo em difundir o plantio de lixia no Brasil, por intermédio da internet. Isso é uma coisa nova, importante, facilita muito para quem quer iniciar o plantio. Então esse trabalho que você tem feito com a safarigarden.com.br é digno de louvor pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigado. Agora, aqui nós iniciamos com um plantio de lixia, com a variedade de bengal, mas nós estamos em uma região aqui do estado de São Paulo, Araçatuba, quente, muito quente, e não tivemos um resultado favorável. E diante dessa premissa, nós formamos um grupo de 12 pessoas, no qual eu sou um deles, e conseguimos trazer da Austrália 12 clones novos que nós não tínhamos aqui no Brasil, e que hoje estão plantados aqui em Araçatuba, e que você está cuidando de difundir isso para outros lugares. Então eu estou satisfeito. Quem tem uma área e gostar da fruta, como eu gosto, eu fui atraído pelo sabor da fruta. Com certeza. Então eu acho que seria interessante. Eu recomendo porque é gratificante, inclusive, um negócio que traz uma satisfação econômica muito grande pela área que ocupa, né? Sim. É isso aí. E como que surgiu essa ideia de lixia? O senhor fazia algo relacionado a essa atividade? Antes ou era completamente diferente o vosso foco de trabalho? Não, eu não tinha. Eu só tinha... Eu gostava da fruta, né? É isso aí que me levou a procurar muda e plantar. Né? E estamos trabalhando nesse sentido. E em todos esses anos como produtor, e uma grande experiência adquirida, o senhor já ouviu muitas coisas diferentes, né? Qual o tipo de lixia mais curiosa que o senhor já teve contato? É difícil dizer, especificar exatamente uma... um clone, né? Uma variedade. E cada um tem as suas vantagens. Então eu acho que... entre essas 12 variedades novas, dependendo do local onde ela vai ser plantada, é que você vai ver o resultado, né? Entendi. Hoje, particularmente, o senhor me mostrou uma aqui que eu ainda não conhecia, né? É claro que a gente já acabou a safra, foi por foto, que é a lixia roxa, né? Ela tem uma característica que eu não conhecia até então, que é a de não precisar descascar ela, né? Ela se racha ao meio. A cor dela é muito bonita, é vermelha, roxa, né? O próprio nome já diz, e você não precisa descascar, você aperta, ela abre, que tem uma cintura envolvendo a fruta, né? Temos algumas frutas sem semente também, algumas variedades. E aqui na minha região, foi a pink que sobressaiu na produção. Ela não tem uma cor tão vermelha, mas é uma fruta grande, tem uma semente pequena. Sim. Um volume grande de massa. Sim. E dada um resultado muito bom. E outras variedades, como folha negra, enfim, e outros, né? Com certeza. Seu Thales, uma dúvida que a grande maioria do pessoal que nos procura tem, é com relação ao problema que tem dado na grande parte das lixias. Quase todas as plantas de lixia aqui no Brasil, né? Que é o acro da erinose. Existe já alguma forma de combatê-lo? O senhor que está aí no meio, tem alguma dica que o senhor possa nos dar de como prevenir e combater esse problema? Bom, esse problema que está atacando as lixias, nós não vamos exterminar, mas nós temos controle sobre ela. Aqui, graças a Deus, nós não estamos tendo problema com ela. Pois é. Porque nós pulverizamos frequentemente. Então, nós utilizamos um produto que se chama Dimetroato. E estamos fazendo e estamos tendo resultado. Tem tido um bom resultado, né? Um bom resultado. Eu vi, a gente passeou pela roça do seu Thales. Inclusive, vocês podem ver algumas imagens aí. E realmente não vi nenhum sinal do acro. Que é facilmente visível, né? Onde ele está infestado, você bate o olho e vê as flores contorcidas. É legal. A lixia é a fruta preferida do senhor ou tem alguma que o senhor mais gosta? Além dela. A lixia é muito bom. Né? Sem dúvida. Principalmente com vodka, né? É melhor ainda. Batidinha é melhor ainda. É isso aí. É sensacional. Né? Legal, seu Thales. Foi muito bom bater esse papo com o senhor. Com as ordens aí. Eu acredito que esclarecedor. Deixa alguma mensagem aí para quem tem interesse em produzir lixia. Né? Sobre a sua experiência própria. Eu acho que é gratificante o cultivo da lixia. Né? Você tendo uma assistência técnica agronômica boa. Sim. E você fazendo todos os manejos necessários, eu tenho certeza que vai ter sucesso. Com certeza. E as variedades que a pessoa vai plantar dependem do local onde ele está. É só ele decidir qual é o clone mais interessante para ele na região. Eu acho que ele vai ter sucesso. Legal. Tá bom. Então é isso aí, seu Thales. Prazer todo meu. Prazer todo meu. Muito obrigado pelas dicas, pela participação no nosso Papo de Floresta. Certo. E obrigado por se tornar mais um parceiro do Safari Garden. Certamente vai ser muito produtivo e duradouro. Se Deus quiser. Então tá jóia. Grande abraço, pessoal. Logo a gente volta com mais algum ilustre entrevistado. Para ver o vídeo também tem... E aí 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 Obrigado.